Após retirar os entulhos por meio de um mutirão, dezenas de pessoas ocuparam as dependências deste prédio no bairro Planalto, onde iria funcionar o centro de tratamento para dependentes químicos. A obra é uma parceria entre os governos municipal e estadual e está abandonada desde 2013, o que serve hoje de abrigo para as famílias que dizem não ter lugar para morar. Estou tentando pagar o aluguel, não estou conseguindo, não consigo trabalho em canto nenhum, a crise está difícil mesmo, já fui no cine, em todo canto já fui aqui, não consegui trabalho, o pessoal que paga aluguel lá já falou que quer a casa, então o único lugar que a gente achou foi morar aqui. Nós aqui nós estamos em 14 famílias, nós tínhamos entrado no campo do Tomatão, foram lá e tiraram a gente, prometendo as coisas e não deram. Aqui é lugar de ponto de drogado, prostituição, as meninas trabalham ali numa fábrica de imóveis ali, rodeiam por lá, porque com medo de passar por aqui, ninguém pega elas, gente pega elas. Então, como isso aqui é um patrimônio do estado, do município, então a gente resolveu ocupar, eles têm uma solução de moradia para todo mundo, porque todo mundo que mora aqui, a maioria está despejado e pelo fato de estar abandonado. As 15 famílias estão aqui no prédio desde a manhã da última terça-feira e mesmo sem nenhuma infraestrutura, não tem água, não tem energia, o prédio também não tem portas e nem janelas, só que mesmo assim as famílias pretendem continuar aqui por tempo indeterminado. Todo mundo aqui é família, então a gente só sai daqui depois que a prefeitura resolver o que vai fazer com nós. Com dificuldades para pagar aluguel, as famílias querem pressionar a prefeitura a fazer a entrega de casas populares. Veio assistente social, fez um cadastro aqui, só que veja bem, papel, 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 você pode chegar lá e engavetar, entendeu? Então nós queremos que eles venham pessoalmente conversar com a gente. A prefeitura teve aqui, entendeu? Marcou uma reunião para o dia 5, só que eles querem que a gente desocupa se possível hoje, o que não vai acontecer até que eles tomem uma providência cabível, entendeu? E dar uma moradia para cada um que aqui se encontra. Obrigada.